Portanto, o efeito mais importante não é o radiativo de o CO2 absorver e emitir radiação, mas sim a condução de calor do ar em contato com a superfície. Portanto, propostas como o protocolo de Kyoto, que olha que ridículo, se comprometia a reduzir 5,2% das emissões humanas, 7 bilhões. Ou seja, 5,2% multiplicado por 7 dá 0,3 bilhões. Contra fluxos naturais de 200 bilhões e uma incerteza de 40 bilhões. Pensa que ridículo é você gastar milhões e milhões de dólares que poderiam ser carreados para realmente resolver os problemas que nós temos, como a pobreza, a miséria humana, lixo que são gerados nas cidades, falta de saneamento, sendo jogado para reduzir as emissões que não trazem resultado nenhum, porque o CO2 não controla o clima global. Então, por que reduzir as emissões? Só tem um, uma resposta para isso. Se não existe uma crise climática, se a flutuação, a variação do clima é natural, se o CO2 não controla o clima global, reduzir as emissões significa gerar menos energia elétrica. Porque hoje, a matriz energética no mundo, 80% dela depende do petróleo e do carvão mineral. E tem que emitir mais CO2, se você vai gerar mais energia. Obrigando a responsabilidade mútua a reduzir as emissões, significa menor desenvolvimento para os países subdesenvolvidos. Existem 47 países no mundo que têm o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, bom. E os outros 160? Então, uma vez que você impede que os países gerem mais energia elétrica, queimando petróleo e carvão, eles vão ter um índice de desenvolvimento menor e, consequentemente, a desigualdade social no mundo vai aumentar. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Não existe crise climática. O que existe é uma manobra para evitar que países, principalmente emergentes como Brasil, Índia, China, África do Sul, Rússia, venham a integrar as nações que comandem o mundo. Segunda parte. E o degelo? O Ártico. É culpa do homem? Vamos ver. Aqui está a variação da temperatura do Oceano Atlântico Norte, que é muito importante para o clima da Europa Ocidental e para o gelo que existe no Ártico. Desde 1856, o Atlântico se aqueceu. E note que são variações de longo prazo. 30, 40 anos aquecido, 30, 40 anos esfriando, aqueceu de novo, esfriou. 1925. 1925. Qual era o carbono que o homem colocava na atmosfera nessa época? Passou de frio para quente. Então, o que está acontecendo? As correntes marinhas equatoriais jogam calor na corrente do Atlântico Norte e essa água mais quente leva, então, o calor, a água, leva o calor para debaixo do gelo no Ártico. Vocês sabem que, em um iceberg, 10% está fora e 90% está submerso. E o gelo, a água tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico, o gelo, na hora que ele congela, ele se expande e a densidade dele fica 0,9. Então, 9%, 90% dentro da água, 10% fora. A água quente entra por debaixo do gelo flutuante, derrete parcialmente a parte submersa, já não é mais 90%, é 87%, 85%, e a parte submersa não consegue manter o peso da parte aérea. A parte aérea colapsa, desmorona. Vocês vejam nesses filmes que estão na internet, que o gelo não está derretendo, virando água e escorrendo, não. Ele está desmoronando, colapsando e caindo num mar mais aberto, cuja água está ligeiramente 0,4, 0,5 graus mais aquecida. Não tem nada a ver com o ar, não tem nada a ver com o aquecimento global. É apenas transporte de calor da região tropical para a região polar, feito pelas correntes oceânicas, e daqui a pouco vocês vão ver uma das possíveis causas para isso. Resultado no clima do Ártico, já mostrei esse slide, um aumento de 4 graus centígrados entre 1925 e 1946. Perfeitamente natural, associado ao calor levado pelas correntes marinhas. E olhe agora, em 1995 o Atlântico passou de frio para quente de novo. Vamos ver os dados. Universidade de Illinois Urbana Champaign mantém um site chamado The Cryosphere Today, a criosfera de hoje. Eles monitoram, via satélite, a cobertura de gelo no Ártico e na Antártica. Note que até 1995, quando o Atlântico estava frio, o gelo estava mais ou menos bem comportado. A partir de 1995 começou a decrescer, atingiu o mínimo em 2007, recuperou praticamente tudo em abril de 2012, mas aí em setembro daquele ano deu um novo susto e apresentou 2,7 milhões de quilômetros quadrados de gelo descoberto. Hoje já está muito mais próximo de novo da média, de tal forma que o que vocês veem aqui é uma variação natural causada por maior transporte de calor. Na Antártica, desde que se tem monitoramento por satélite, em 1979, o gelo continua crescendo e não diminuindo. Veja a situação de setembro de 2012, no Ártico, está aqui o Canadá, a Groenlândia, a linha amarela é a média que se espera de cobertura de gelo em setembro. O que está em branco mostra que realmente tinha uma grande área, 2,7 milhões de quilômetros quadrados, que estava descoberto, mas, como disse, já se recuperou. Na Antártica, a linha vermelha seria a média, note que o gelo ultrapassou a média, indicando que o gelo cresceu mais na Antártica. Se fosse realmente um aquecimento global, derreteria o gelo no Ártico e na Antártica. E não diminuiria o gelo temporariamente no Ártico e ia aumentar o gelo na Antártica. Portanto, o homem não tem nada a ver com isso e a cobertura de gelo no Ártico está ligada ao transporte de calor pelas correntes marinhas. Agora, aquele cara que vocês adoram, o cara chamado Al Gore, vocês viram o vídeo dele, o documentário de 2007, que ganhou o Oscar de melhor documentário do mundo. Depois, o Al Gore com o IPCC, em agosto daquele ano, ganharam o Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz é o prêmio político. Se fosse algo muito importante, seria um Prêmio Nobel de Física, um Prêmio Nobel de Química. Mas o Prêmio Nobel da Paz é político. No ano seguinte, 2008, o Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz por ter mandado soldados para o Afeganistão para matar a gente lá. E assim, controlar a paz no mundo. Vocês veem que Prêmio Nobel... O Al Gore, anote aí as palavras, Al Gore, Montecito, Califórnia. E quando vocês entrarem na internet, vocês vão ter oportunidade de ver as fantásticas, as fotos da fantástica mansão que o Al Gore comprou em Montecito. A mansão, estimava-se, valia 25 milhões de dólares, no auge da crise imobiliária americana, em 2008, ele pagou cerca de 9 milhões de dólares pela mansão. Uma das fotos, você está assim, na piscina, no deck da piscina, aí você vê aquele imenso Pacífico, oceano Pacífico, se estendendo até o horizonte. Aí você fica pensando, como é que um cara que diz que o nível do mar vai subir de 6 metros nos próximos 100 anos, gasta 9 bilhões de dólares, 9 milhões de dólares para comprar uma casa ao nível do mar? Não é estranho isso? Pensa bem, você aqui querendo ter a sua casa no Guarujá, ou lá em Caraguacatuba, ou Iubatuba, não, agora não vou comprar minha casa, porque o nível do mar vai subir de 6 metros, o que eu vou fazer? Eu, que moro na Pajussara, lá em Maceió, estou ao nível do mar, como é que eu ia fazer para chegar em casa? Bom, já que o Algoa gastou 9 milhões de dólares para comprar uma casa ao nível do mar, eu não tenho mais o que me preocupar, e vocês também não. Se você tem o seu sonho de ter sua casa lá em Ubatuba, continue poupando dinheiro e compre a casa lá, que o Algoa já garantiu para nós que tudo o que ele fala não será cumprido. Olha aqui a visão, de acordo com o History Channel, de Manhattan, com o nível do mar a 6 metros do que está hoje. Dá para ver aqueles táxis amarelos, que são comuns em Nova Iorque? Dá, não, não é? É porque eles foram convertidos em yellow submarines. Submarinos amarelos, para poder chegar até o edifício, senão não tem como chegar. Muito bem. O nível do mar varia. Aliás, o nível do mar flutua. E aqui estão dados de seis missões espaciais que tinham a missão de medir o nível do mar, ralde e altímetros. A primeira e a segunda já pifaram. A terceira, o ENVISAT europeu, o ENVISAT europeu pifou no final do ano passado. Mas esses satélites estão mostrando que desde 1993 o nível do mar vinha subindo. Quando chegou em 2007, o nível do mar parou de subir. sim, mas se o aquecimento global é provocado pelo homem e pelo CO2, por que o nível do mar não continua a subir? Por que o nível do mar se estabilizou e na realidade começou a decrescer? Ciclo nodal lunar. O ciclo da lua, também chamado ciclo de Saros. S-A-R-O-S. Vocês nunca ouviram falar disso. É um ciclo que dura 18,6 anos. Quase 20 anos. O que é 20 anos na vida de um ser humano? É um monte de tempo. Um monte de tempo. Vocês não tinham ouvido falar desse ciclo, mas quem construiu o Stonehenge no período da Era do Bronze, deixou lá uma pedra com 19 buracos. O pessoal daquela época, de 3.500 anos atrás, eles observavam a variação do plano da órbita da lua com relação ao Equador terrestre. O plano da órbita da lua, ele não é fixo. Ele, com relação à Terra, ele corta entre 28,6... 28,6 graus de latitude norte-sul. Depois ele vai baixando. Até 18,4 e volta para 28,6 em 18,6 anos. Quando ele está no máximo, ele cobre metade da superfície terrestre. Então, a atração gravitacional da lua puxa a superfície do mar para cima, da ordem de 12 a 13 centímetros, quando comparado com o mínimo desse ciclo lunar. O resultado é que, como cria um desnível maior entre os oceanos tropicais e os oceanos polares, esse desnível hidráulico, coluna de água, acelera ligeiramente as correntes marinhas, que levam mais calor para fora dos trópicos, em direção aos polos, e causam mudanças no clima europeu e no gelo do Ártico. A lua. Quando ela está no mínimo, ela atua dentro dos trópicos e a área de atuação é menor. De tal forma que, entre um máximo e um mínimo, chega a dar uma diferença nos oceanos tropicais de 12, 13 centímetros. Portanto, o homem não tem nada a ver com isso. Se vocês forem ver os números de transporte de calor feitos por essas correntes marinhas, você vê que o homem não tem condições absolutamente de gerar essa energia. E só uma curiosidade aqui. Em 1841, o capitão Sir James Clark Ross, que foi explorador da Antártica e da Austrália, mandou um marinheiro gravar na rocha um sinalzinho de onde estava o nível do mar. A foto é de 2004, está lá o sinalzinho da rocha, está aqui o nível do mar naquela data da foto. Aqui a maré oscila 80 centímetros. São passados 170 anos desde que essa marquinha foi feita e o nível do mar não mostra sinais de aumento significativo. Portanto, é um terrorismo barato, sem comprovação científica, esse fato de dizer que o nível do mar vai subir. Outro prato cheio, principalmente para a mídia, são catástrofes. E é interessante porque o aquecimento global, ele pode realizar a catástrofe do seu sonho. Se o seu sonho é ter uma catástrofe, inundação, aquecimento global faz. Seca, aquecimento global faz. Onda de calor, aumento de furacões, aumento de tornados, o aquecimento global realiza o seu sonho catastrófico. Quer dizer, algo que explica tudo, certamente não explica nada, porque sempre existiram esses eventos extremos. A maior seca do Nordeste, 1800, 1877, 79. Qual era o CO2 que o homem colocava no ar? A situação ficou tão severa que Dom Pedro II saiu de Petrópolis e foi para o Ceará. No Ceará, ele, num discurso inflamado, ele inseriu a seguinte frase, venderei até a última joia da coroa para salvar o povo nordestino. Ora, como o imperador sabidamente tinha várias mulheres, nós nunca soubemos quem foi a coroa que ficou sem as joias. Mas as secas estão lá, e retornaram no ano passado. São Paulo. Você acha que chove muito em São Paulo hoje? Nós fizemos um estudo com 19 pluviômetros da região metropolitana de São Paulo, inclusive um daqui de Barueri. E o da estação da luz, que tem dados desde 1888, chamou a atenção que mostra que a frequência de chuvas superiores a 30 milímetros foi maior na década de 40 e 50, seguida pela década de 50 e 60. Ou seja, há 70 anos atrás, chovia mais em São Paulo do que chovia nesses últimos 30 anos. só que tem um detalhe. A cidade não era tão impermeabilizada quanto é hoje. A área de captação não era tão grande quanto hoje. Cada milímetro de chuva corresponde a um volume de um litro por metro quadrado. Se chover 100 milímetros num campo de futebol, que é aproximadamente um hectare, 10 mil metros quadrados, 100 milímetros de chuva gera um volume de um milhão de litros. E tem mais, São Paulo tinha 264 córregos que foram, secretário, canalizados com tubos fechados. Por exemplo, a 23 de maio tinha um ribeirão chamado Itororó, que está debaixo dela. Com o tempo, essas tubulações fechadas vão assoriando com partículas de solo e lixo e o volume de água que passava por ali já não passa mais. Então, a água fica na superfície. Portanto, tomem cuidado, Barueri está se expandindo, não permitam que se façam canalizações fechadas. O ideal, se tiver que fazer as canalizações, é canalização aberta para que se possa estar constantemente limpando e permitindo o escoamento da água. O resultado é que se passar a chover agora em São Paulo, como chovia 70 anos atrás, o caos vai ser muito maior com congestionamentos de 150, 200 quilômetros, sendo mais comuns do que eram antigamente. Ondas de calor. Selecionei uma que foi muito bem estudada, 1896, 1896, no leste dos Estados Unidos, só em Nova York, matou mais de 3 mil pessoas. Qual era a população de Nova York em 1896? Certamente muito menor do que agora e mais de 3 mil mortes realmente foi uma catástrofe naquela época. O maior furacão que já entrou nos Estados Unidos, 1900, matou metade da população de Galveston, no Texas. Então é muito importante que as pessoas não confundam intensidade do fenômeno com vulnerabilidade social. À medida que a população aumenta e passa a ocupar áreas de risco, morre mais gente. Não é intensidade do fenômeno, é o fato das pessoas se localizarem em áreas de risco potencial. Região serrana do Rio de Janeiro, janeiro de 2011, desapareceram mais de mil pessoas. Aquecimento global? Não. Gente morando em lugar errado, inapropriado, em área de risco. Foi a primeira vez que aconteceu? Não. Entrem na internet Serra das Araras 1967. Um evento semelhante fez com que mais de mil e setecentas pessoas desaparecessem. Soterradas, não afogadas, soterradas. Mil e setecentas pessoas. Qual era a população do Brasil em 1967? Não sei. Eu me lembro que em mil e setecentas tinha uma musiquinha da Copa que dizia 90 milhões em ação. E morreram mil e setecentas pessoas comparado com as mil de agora. Agora nós somos quase duzentos milhões. Tem muito mais gente para morrer. se ocupar área de risco. Portanto, acho que uma das prioridades da Secretaria de Meio Ambiente junto à administração da Prefeitura é evitar que as pessoas ocupem áreas de risco em costas, fundo de vale, porque esses eventos, como nós vimos, eles vão continuar acontecendo. E isso pode ser catastrófico no sentido de tirar as vidas humanas. Danos materiais, paciência, não tem como. Mas, pelo menos, evitar que as pessoas morram. Então, as prefeituras, elas precisam repensar o uso, a ocupação do espaço territorial urbano para evitar tragédias, porque a tendência nesses próximos 20 anos vai ser retornar àquele clima da década de 40 e 50, onde as tempestades aqui eram mais severas do que foram nos últimos 30 anos. De onde saem as previsões catastróficas que nós vemos sempre na imprensa? Sai de modelos de clima, modelos matemáticos de clima, que são o quê? Um programinha de computador. Pode ter um milhão, um milhão e duzentas mil linhas, mas é um código de computador criado pela mente humana que acha que pode representar matematicamente os fenômenos físicos e as suas interações que controlam o clima global e não conseguem. Modelos têm muitos problemas, como, por exemplo, ciclo hidrológico é pessimamente tratado, notadamente produção de nuvens e cobertura de chuva, produção de chuva, cobertura de nuvens, produção de chuva, transporte de calor pelos oceanos para fora dos trópicos, por exemplo, o modelo não leva em consideração esse ciclo lunar que eu citei e que está evidente nos dados quando você analisa os dados de temperatura e os modelos têm muitos parâmetros que precisam ser ajustados. O que é um parâmetro, pessoal? Vou dar um exemplo simples que vocês conhecem. A função de uma reta y igual a x mais b. x é variável, o a e b são parâmetros. Qualquer valor que você der para a e b você gera a reta que você quiser. nos modelos, os pesquisadores têm que escolher o valor dos parâmetros. Em outras palavras, o pesquisador tortura o modelo até ele confessar o aquecimento global. Aí depois ele é um bom modelo. Porque se o modelo der resfriamento global, ele tem a verba dele de pesquisa cortada e pode até perder o emprego. Então, ele já faz algo que é de se esperar. Ou seja, que os donos da ciência atualmente querem que seja o aquecimento global. Modelos têm problemas, precisam ser validados. Na ciência, sim, você tem um modelo, ele produz resultados. Aí você tem que pegar esses resultados e comparar com a realidade, com a observação. Se o modelo gerou resultados que não batem com as observações, você tem que mudar o seu modelo. Na ciência do clima, o que que fazem? Roda o modelo, tem os resultados, aí vai comparar com as observações, não bate, aí eles manipulam as observações, vai ficar igual ao resultado do modelo. Modelo tem que ser validado. sabe o que que é validar? Se eu tenho dados de 1880 até o presente, 130 anos de dados, rodo o modelo e vejo se o modelo reproduz o clima passado. Se ele reproduzir o clima passado, eu tenho mais confiança do que ele está prevendo para daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Não é justo? Se for verificado que o modelo consegue reproduzir o clima passado, então eu vou ter mais confiança no que ele está prevendo no futuro. Não vou chatear vocês com um monte de erros que foi feito. O modelo de quinta geração do Instituto Goddard para os Estudos Espaciais da NASA foi rodado para reconstituir o clima dos últimos 130 anos. Teve um monte de erro, mas atenção para esse aqui. O modelo, ao reconstituir o clima dos últimos 130 anos, colocou 20% de redução de chuva na Amazônia. Por que que isso é crítico? A Amazônia, juntamente com a Indonésia e com o Congo, são as três fontes de calor do mundo. Ou seja, o vapor d'água é transportado, a umidade é transportada, é convertida em chuva em cima da Amazônia e essas nuvens grandes ao converter vapor em chuva, elas liberam calor e esse calor é transportado para fora. Ou seja, as três fornalhas para manter o clima atual são essas três fontes de calor. Se o modelo erra numa delas, certamente vai errar no resto. E isso aqui é uma figura que deverá aparecer no quinto relatório do IPCC. Deverá aparecer. Não sei se vai. Porque um dos revisores vazou essa figura na internet. O que diz essa figura? As projeções feitas em 1990 era de meio grau acima do que está hoje. As previsões feitas em 1995 baixaram um pouco para 0,3. Em 2001 subiu de novo para 0,39 e agora em 2007 as previsões é que as temperaturas estariam a 0,37 graus acima da média e as observações mostram que as temperaturas estão aqui embaixo. Você vê que o modelo não serve nem para projetar a temperatura. Então dizer que daqui a 100 anos a temperatura do planeta vai estar 5 graus acima não estão conseguindo acertar agora. Nos últimos 15 anos quem garante que eles vão acertar para os próximos 100? E as perspectivas? O que vai ser do planeta? Eu diria que está havendo uma mudança climática. Sim, mas vai para um resfriamento e não para um aquecimento. Por que que eu afirmo isso? a fonte primária de energia é o sol. O sol tem um ciclo de 11 anos ciclo de manchas que aparece aqui esses picos e quando ele está com um número de manchas muito grande como por exemplo em 1960 com cerca de 250 manchas ele está muito ativo e produz mais energia. Atingiu o máximo ele tem um ciclo então de cerca de 90 a 100 anos todo início de século o sol entra no mínimo de atividade então depois daquele máximo em 1960 a atividade solar começou a decrescer notem agora dados recentes mostram então que em dezembro de 2008 o sol atingiu um mínimo começou um novo ciclo de 11 anos o previsto era aqui e o observado está sendo muito abaixo em termos de atividade solar do que se esperava o sol estando menos ativo vai produzir menos energia uma das preocupações que nós temos é quanto ao campo magnético solar o campo magnético solar está mais fraco 30% mais fraco do que teve no máximo do último ciclo de 11 anos nós sabemos que o campo magnético solar interage com o campo magnético terrestre mas ainda não temos a ideia de como isso modifica os seres vivos nós sabemos que muitos seres vivos dependem do campo magnético terrestre com o campo magnético solar enfraquecendo nós não sabemos o que vai acontecer com o campo magnético terrestre e não sabemos qual vai ser o impacto nos seres vivos no clima e no meio ambiente mas eu tenho certeza que nós vamos aprender muito porque a última vez que isso aconteceu foi há 100 anos atrás então vocês jovens vocês são privilegiados nesse aspecto porque vocês vão poder acompanhar agora um evento que só ocorre a cada 100 anos qual vai ser o impacto da redução do campo magnético solar no campo magnético terrestre e na vida no meio ambiente no clima da terra eu acho que nesses próximos 20, 22 anos nós vamos aprender muito sobre isso que nós temos a ignorância total hoje sobre esse ator os oceanos também estão se esfriando os oceanos são outro grande controlador do clima terrestre como disse cobre 71% da superfície da terra aliás esse planeta tem o nome errado não sei porque ele tem o nome de planeta terra se a maior constituição da sua superfície é água Miguel Arantes disse ou Guilherme Arantes disse muito bem terra planeta água e não terra os oceanos estão se esfriando como é que nós sabemos disso hoje nós temos umas engenhocas que permanecem estáveis flutuando a 2 mil metros de profundidade se deslocam com as correntes marias no décimo dia inflam as aletas e sobem medindo salinidade e temperatura chega lá em cima e reporta para o satélite quantas dessas engenhocas vocês acham que nós temos hoje aí ó dia 3 de junho a 3 dias atrás 4 dias atrás 3.556 reportaram para o satélite você acha muito? não são 361 milhões de quilômetros quadrados de oceanos 3.600 boias dá uma para cada 100 mil quilômetros quadrados em média ainda é pouco mas nós hoje já sabemos muito mais do que acontecia no passado e os modelos dizendo que os oceanos iam estocar mais como o modelo da NASA do GIS iam estocar muito mais calor veja o número aqui ó 10 elevado a 22 um acompanhado de 22 zeros jules por ano e as boias estão dizendo que na realidade os oceanos estão esfriando e olhem esses mapas aqui ó aqui está do lado esquerdo Estados Unidos Brasil Austrália China aqui é a temperatura do oceano pacífico em azul frio em vermelho quente então frio dentro da região tropical quente fora da região tropical isso foi o período de 1947 76 note agora nesses últimos 13 anos 99 a 2012 note que a configuração de temperatura está muito semelhante àquele período de 1947 a 76 então se a gente for olhar a variação da temperatura do pacífico no século passado desde 1900 a gente vê que o pacífico se aqueceu entre 1925 e 1946 se esfriou em 1946 às 1976 voltou a se aquecer em 77 e 98 e é esse aquecimento recente que estão dizendo que é culpa do homem mas ficar muito claramente ligado ao aquecimento do pacífico e como vocês viram no mapa anterior o pacífico então está indo para uma nova fase fria esse ciclo todo demora 50 60 anos 25 30 anos aquecendo 25 30 anos esfriando 60 anos é a vida de um ser humano e as pessoas não tem condições de ligar essa variação do clima com variação da temperatura do oceano pacífico que ocupa um terço da superfície terrestre a terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados o pacífico sozinho 180 milhões a atmosfera é aquecida por baixo como disse em contato com a superfície se a temperatura do pacífico muda ao esfriar ele esfria a atmosfera toda esfria o clima e muda o clima global vejam quando o pacífico se aqueceu entre 1925 1946 esse é o traço da temperatura média global a mesma fonte universidade de istianglia pacífico se aqueceu temperatura aumentou o pacífico esfriou depois da guerra muito embora tenha havido um aumento nas emissões houve um resfriamento global aqueceu de novo agora de 77 a 98 e agora está indo para um novo resfriamento uma das consequências são os euninhos e laninhas antes de 1976 a frequência de laninhas era muito grande e os euninhos eram pouco intensos de curta duração de 76 a 98 os euninhos foram muito intensos o que causou o aquecimento global e os laninhas que causam resfriamento foram muito poucos dois na realidade de baixa intensidade para nós aqui no estado de São Paulo quando o pacífico está frio nós temos invernos mais frios e mais rigorosos quais são os impactos então regionais e locais para o Brasil como um todo janeiro a março é o período que mais chove se agora eu pegar aquele clima passado da década de 40 50 60 até a metade da década de 70 o que foi que aconteceu naquele período naquele período são dados não é modelo não são dados de chuva colocados no mapa e feito então com o surfer que dá essas essas visolinhas notem naquele período houve uma redução de chuva no centro-oeste não era tão ruim porque o centro-oeste era praticamente cerrado naquele período mas agora não centro-oeste é um dos maiores produtores de grãos do mundo e uma redução de chuva no período de janeiro a março particularmente o que os agrônomos chamam de veranicos que são períodos secos de duas três quatro semanas durante o período de crescimento do cultivo vai ser crítico para a produção de grãos no Brasil no período de abril a setembro que é o que menos chove a gente percebe que a seca o período de redução a redução de chuva se estende também para o Rio Grande do Sul Santa Catarina no centro-oeste não é crítico porque realmente chove muito pouco nesse período voltando um pouco quis ir mencionar olha o máximo de chuva em cima do Rio de Janeiro são 27 anos de dados se aparece isso na média muito claramente o Rio de Janeiro vai sofrer nesse período de janeiro a março chuvas intensas que vão causar novas catástrofes garanto para vocês escrevam isso vocês vão ver que vai ocorrer no período de abril a setembro o máximo se desloca para o norte do Espírito Santo e sul da Bahia em termos de temperatura nós temos então janeiro julho 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 agosto naquele período passado tínhamos aqui temperaturas pegando o estado de São Paulo Minas Gerais e o centro-oeste de até 2 graus abaixo da média então não vai aumentar a temperatura global em média a temperatura vai decrescer principalmente nos invernos associada à entrada de massas de ar polar de grande intensidade nesse período aí 1976 foi um período de geadas muito constantes e fortes aqui eu era garoto me lembro de 1952 em que eu saí para ir para a escola e minha mãe disse que cinco minutos depois eu voltei que eu estava com a mão dura congelada de tanto frio que fazia de manhã naquele período do inverno de 52 mais recentemente em 1975 julho de 75 entrou uma forte massa de ar polar queimou todos os cafezais de São Paulo do Paraná essa massa de ar polar entrou passou pela Amazônia para vocês terem uma ideia Rio Branco no Acre a temperatura mínima foi 6 graus centígrados em plena Amazônia matou milhares de toneladas de peixes répteis e gado porque o gado o animal coitado ele fica no pasto é diferente do gado leiteiro que é recolhido para o estábulo para tirar o leite o gado de corte ele fica no campo e a temperatura vai caindo e ele não tem como se defender e ele morre de hipotermia já agora 2010 já aconteceu em junho de 2010 uma massa de ar polar subiu pelo rio Paraguai afetou mais o oeste do Brasil principalmente Mato Grosso e Rondônia mas afetou muito o Paraguai e a Bolívia e o Peru também matou milhares de toneladas de peixes répteis como jacarés por exemplo e gado então nós podemos esperar invernos mais frios com uma frequência maior de geadas para concluir lembre-se clima varia por causas naturais o homem não tem condições de interferir no clima global ele pode sim modificar o clima local se isto aqui era o Planalto do Piratininga em 1500 mata atlântica se substitui uma selva natural por uma selva de pedras claro que modifica o clima local mas esse sinal é muito pequeno e ele não se propaga globalmente as pessoas não tem ideia da dimensão disso 71% da terra são oceanos 29% continentes desses 29% 15% são os desertos e terras geladas restam 14% dos 14% felizmente 7% são cobertos com florestas naturais como a Amazônia e florestas plantadas como as florestas o homem o homem com a sua agricultura com as suas cidades manipula apenas 7% da superfície do planeta localmente o homem pode ser desastroso globalmente esse sinal não significa nada 7% contra 71% de oceanos os oceanos são os grandes comandantes do clima global eventos extremos chuvas fortes e secas sempre aconteceram com o clima frio ou quente e vão continuar acontecendo então como eu disse nós precisamos repensar hoje 85% da população do Brasil vive na cidade então nós temos que repensar a ocupação do espaço urbano isso cabe aos geógrafos cabe aos engenheiros ambientais e claro as prefeituras que a pessoa mora no município ela não mora no estado ela não mora na federação a célula mater da nação é o município é o município que é responsável então naquela escala de cuidar do meio ambiente e impedir que desastres ocorram no sentido de má ocupação do espaço coloquem na cabeça de vocês CO2 não controla o clima global o CO2 não é um vilão não é um gás tóxico o CO2 não é poluente o CO2 é o gás da vida pense na hipótese absurda de acabar com o CO2 nesse planeta o que iria acontecer iríamos nós também por quê porque nós dependemos dos vegetais para produzir a comida que nós comemos mas eu sou um vegetariano superior eu só como picanha sim mas para chegar a picanha tem que passar pelo estágio de boi herbívoro com 150 ppm para baixo as plantas param de produzir morrem então quanto mais CO2 tiver nesse planeta melhor é CO2 é comida de planta elas tendo mais comida elas vão produzir mais centenas de ensaios agronômicos já foram feitos dobrando a quantidade de CO2 800 ppm 1200 ppm e mostram que a produtividade das plantas aumenta entre 30 e 50% até o experimento feito aqui no estado de São Paulo com cana de açúcar mostrou que dobrando o CO2 a cana produziu 40% a mais então o CO2 é benéfico para a humanidade quanto mais CO2 tiver melhor é para as plantas melhor é para nós reduzir as emissões é inútil porque esse CO2 não controla o clima global e todo o dinheiro que for investido em redução de emissões ou qualquer estudo correlato é jogar dinheiro fora e nós temos outros problemas muito mais prioritários como a miséria humana lixo nas cidades saneamento básico educação saúde para resolver nós não podemos nos dar o luxo de ficar gastando dinheiro com coisa que não traz retorno o exemplo é a comunidade europeia que eu citei para vocês antes na minha visão primavera e verão setembro outubro novembro nós vamos ter frequência maior de tempestades no período da produção do cultivo frequência maior de veranicos principalmente em janeiro e no período mais seco na minha opinião o período mais seco vai ficar mais seco os invernos vão ser mais rigorosos e no inverno como as nuvens não vão conseguir crescer muito elas vão produzir garoa e São Paulo volta nesses próximos 20 anos aliás já está sendo constatado que a garoa voltou São Paulo nesses próximos 20 anos volta a ser São Paulo da garoa é claro que invernos mais rigorosos vão trazer problemas também com viroses e do sistema respiratório agora não é porque eu digo que o homem não tem condições de mudar o clima global que eu estou dizendo que nós não devemos conservar o ambiente a conservação ambiental ela é fundamental para que o homem continue vivendo neste planeta então tudo que vier em benefício vamos reciclar material vamos reciclar material vamos conservar o solo vamos vamos ter iluminação e eletrodomésticos eletroeletrônicos com baixo consumo de energia vamos tudo que vier em benefício para a conservação ambiental é muito bem-vindo porque isso vai nos dar condições de continuar vivendo neste planeta agora preste atenção independentemente se o clima aquecer ou se esfriar a conservação ambiental é necessária então a conservação ambiental não tem nada a ver com mudança climática ela é necessária e ponto se aquecer ótimo nós temos registros que quando o clima esteve mais quente a humanidade floresceu esfriar é ruim porque os registros mostram que civilizações inteiras desapareceram com o resfriamento se eu tivesse a opção fosse-me dada a opção professor molhão o que o senhor quer? São Pedro chega para mim e diz o senhor quer que aqueça ou esfrie? eu diria eu quero que aqueça porque aquecendo é melhor para a humanidade mas infelizmente nesses próximos 20 anos vai haver um resfriamento global os dados passados indicam esses ciclos e a conservação ambiental independentemente de esfriar ou aquecer ela é de extrema importância muito obrigado era só isso que eu queria falar para vocês que eu queria falar